Estamos de volta com o S Senuar, agora são 8 horas e 30 minutos. E termina hoje o prazo determinado pela Justiça Federal para que as 500 famílias de sem terra acampadas na Floresta Nacional de Chapecó deixem o local. Fernanda Moro, muito bom dia para você. Já tem um novo espaço para abrigar essas famílias? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham o S Senuar. Segundo os coordenadores do movimento, sim, eles devem deixar a Floresta Nacional ainda nessa manhã, já inicia o processo. Mas eles vão permanecer no município de Iguatambu, eles vão ficar por enquanto em uma área de terra que é cedida por um agricultor do local, até para não perder os serviços básicos oferecidos pela Prefeitura, porque algumas crianças já que estão acampadas estão estudando em escolas do município. Essa notícia foi dada ontem, quando caravanas de trabalhadores de diversas regiões do Estado participaram de um movimento em Iguatambu, que contou com a presença, inclusive, de lideranças políticas e também de representantes do INCRA. O prefeito de Iguatambu recebeu essa notícia com certa surpresa. A possibilidade das famílias permanecerem em outra terra no município não agradou muito. Segundo ele, a cidade não tem condições para abrigar essas famílias e ele espera por uma determinação da Justiça para que o impasse seja resolvido ainda nessa semana. Hoje, durante todo o dia, claro, nós vamos acompanhar a saída das cerca de 500 famílias ali da Floresta Nacional para essa outra área de terra cedida e durante toda a semana nós continuamos informando você aqui no SC Anuar. Voltamos ao estúdio.